Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide Eu trabalho no centro de uma pirâmide Eu tenho graxá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre Eu tenho graxá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide Eu trabalho no centro de uma pirâmide Eu tenho graxá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre Eu tenho graxá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre Aqui ninguém é igual perante a lei Aqui ninguém é igual perante a lei Aqui ninguém é igual perante a lei A noticista federal Aqui ninguém é igual perante a lei Aqui ninguém é igual perante a lei Aqui ninguém é igual perante a lei A noticista federal Quem você pensa que é? Eu disse quem você pensa que é Você sabe com quem está falando Você sabe com quem está falando Eu trabalho dentro de uma pirâmide Eu trabalho no centro de uma pirâmide Eu tenho brachá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam alto da torre Eu tenho brachá, eu sou do controle Eu tenho amizades que me ligam alto da torre Que ninguém é igual perante a lei 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 Sai com quem está falando Sai com quem está falando Sai com quem está falando Tchau, tchau. Tchau.